Cartas de Cristo Áudio 23 Carta 5 Parte 3 Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não! As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivante e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas. A combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva. A combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula vida, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos e nas entidades vivas bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo? Sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos. Desenvolvendo, para cada um deles, um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo perigo possível, até que seja capaz de sobreviver sozinha. Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA, seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita, agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não é uma mera coincidência que hoje, várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas de seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas as quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e ao poderoso Jeová como criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há dois mil anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o pai em tudo que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional claramente evidentes nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas do sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. Com a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos! Vejo a ignorância científica com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer, porém, terão que fazê-lo ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco especializado, de fórmulas e equações aceitas e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores dessas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez. Repito, e digo isso seriamente, pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma célula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade, para além dos raios de luz intensos agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo, para além das energias gêmeas de ligação e rejeição, estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência, de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Tentarei agora explicar, com suas palavras, aquilo que está além das palavras e, neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma destas ideias, uma a uma, à meditação. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros, nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser que serão abertas em seguida. Persevere. A luz, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior. Os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispuseram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente, não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado interiormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequências de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro de verdade espiritual, retorne uma vez mais a este nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém, não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência, e assim essas frases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Após tudo o que foi dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provém, mas como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nesta situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompia o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, de magnificência, grandeza e poder ativo e limitado que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto, em alguma parte do céu, onde se diz que Ele criou o mundo e tudo o que Ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção aos novos reinos de investigação espiritual-científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Continua no próximo áudio.